Essa música eu tava cantando ali na cidade grande E o soldado gostou tanto que levou pra cantar na cadeia Florentina no nome dela Florentina, Florentina, Florentina de Jesus Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Eu tava cantando e o soldado disse Rapaz, tu canta muito, bó cantar na cadeia Chegou lá, me empurrou Aí tinha um lourão muito doido lá dentro Quando o lourão olhou pra mim e falou Qual é? Qual foi? Por que é que tu tá nessa? Eu disse, não, só porque eu tava cantando Florentina, Florentina, Florentina de Jesus Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Ele falou, pode crer, meu, cala tua boca Senão bota os teus dentes pra dentro Fiquei bem caladinho quando eu fui No outro dia o dragolado falou Quem é o cantor? Eu disse, pronto Se rapaz, você tá solto Mas nunca mais canto esse negócio de Florentina Florentina, Florentina de Jesus Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Graças a Deus Desde esse dia pra cá Nunca mais eu canto esse negócio de Florentina Florentina, Florentina de Jesus Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Chega de tanta Florentina Florentina, Florentina de Jesus Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Isso é uma coisa que todo mundo abusa Esse negócio de Florentina Florentina, Florentina de Jesus Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Eu não canto mais esse negócio de Florentina Florentina, Florentina de Jesus Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Agora eu raparei com esse negócio de Florentina Florentina, Florentina de Jesus Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Eu quero esse H do Suvaco Se eu canto esse negócio de Florentina Florentina, Florentina de Jesus Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Agora eu vou cantar pra vocês uma música de Roberto Carlos Que chama Florentina, Florentina Florentina de Jesus Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Florentina de Jesus